E o primeiro porta-aviões da China realizou a segunda operação de teste no Mar Amarelo. Estes exercícios são vigiados por satélites estadunidenses. Segundo Stephen Wood, diretor de análises da empresa Digital Globe, o satélite captou o porta-aviões supostamente por casualidade. A Digital Globe tem vários satélites que tiram fotografias de investigação e alguns dos seus fundadores participaram de projetos militares para o Pentágono. O porta-aviões chinês foi adquirido na Ucrânia e modernizado pelos asiáticos desde 1998.